Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, o iShop fez uma super promoção nesse mês das mães, do Dia das Mães, e a gente vai conferir agora o resultado com o Juscelio Paiva, que foi lá trazer esse resultado da promoção do Dia das Mães pra gente. Na tela, Juscelio! Pois é, Marcelas Mar, o Domingo das Mães foi comemorado na semana passada, mas aqui no iShop em São José, as mães ainda devem ganhar presentes por muito tempo. Sabe por quê? Porque nós viemos aqui acompanhar e descobrimos a verdade que as mães ainda vão ter presentes até a próxima semana, porque o shopping está realizando uma promoção Dia das Mães premiado. São vales, compras que vão ser dadas aí às mamães que não tiveram a oportunidade, pode-se dizer assim, de ganhar no Dia das Mães, porém aqui no iShop em São José, elas ainda vão ter vez. É uma promoção que o shopping lançou ainda no mês passado e que vai valer até o próximo fim de semana. Quem pode participar? Qualquer pessoa que compareça aqui no iShop em São José, realiza uma compra no valor de R$ 50,00, e pode trocar por isso aqui, os cupons que vão ser premiados todas as sextas-feiras. Inclusive hoje, o presidente Carlos Porta, o nosso presidente, vai estar aqui realizando o sorteio de dois vale-compras desse, para as mamães aí que se cadastraram, que pegaram cupons desses e vão estar concorrendo. Então vamos conversar um pouquinho aqui com a Thali Tribuzzi, ela que é analista de marketing aqui do iShop. Thali, para quem está em casa, está vendo aqui que a promoção está valendo, dá tempo ainda de participar? Sim, dá tempo de participar. O cliente só precisa, a cada R$ 50,00 em troca, comparecer ao balcão e trocar por um cupom. Então hoje o sorteio inicia a partir das 18 horas aqui na Praça de Alimentação e ele pode estar trocando no balcão a partir das 13 horas. E esse vale-compra aí, para quem está aí em casa, é no valor de quanto? Hoje serão sorteados dois vale-compras no valor de R$ 500,00 e no dia 20, que é o nosso último sorteio, será um vale-compra de R$ 5.000,00 em compras. Esses R$ 5.000,00 aí, eu ia pedir para a Thali dar uma seguradinha, mas como ela falou, eu vou complementar aqui. O sorteio é na próxima sexta-feira, então aí tem durante toda a semana aí para realizar compras aqui no iShop em São José e trocar pelos cupons, porque na próxima sexta, vamos passar um pouquinho para cá, o grande sorteio aqui, vale-compra, no valor de R$ 5.000,00. Qual é a mamãe, Marcia Lasmar, que não quer ser premiada aí com R$ 5.000,00 em compras aqui no iShop em São José, né? Nós vamos ver com a Thali se nós podemos participar também, porque nós também queremos presentear, né? Não só nossas mamães, mas também as mulheres aí, quem quiser, pode vir, ainda dá tempo. O shopping aqui, olha, como diz aqui no balcão, os atendimentos começam daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, e vai até o fechamento do shopping, pouco mais de 9 da noite. Então dá tempo, corre, que ainda dá tempo e vale a pena. E não esquecendo, hoje tem um sorteio, aqui mesmo, na Prata de Alimentação do iShop em São José, com o nosso presidente. Eu volto com você ao estúdio. Vamos lá, hora certa, Imanal, são 12 horas e 40 minutos, uma boa tarde para você. Já tem aí, tem um espectador na linha, Ivan? Tem? Alô, para você... Alô! Para de meter o dedo nessa torta, menino, que a pessoa vem pegar e vai estar tudo furado. Alô! Alô, para você, Tota! Quem tá falando? Quem tá falando? Quem tá falando? Fica na linha. Hã? Júnior! Júnior! Júnior, da onde é, Júnior? Da onde, Júnior? Rápido! Bora, caboclo! Da onde é, Júnior, pelo amor de Deus? Onde é que a gente escrave? Vem, pessoal! Vem, pessoal! Vem, pessoal! Vem! Me segue! Me segue! O programa lá tá terminando! É aqui o amizade.com! Vamos lá! Bora lá! Agenda, 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 agenda! Dia 22, Avenida das Torres, Equipe Cobiçados. Dia 28, agora é festa! Agora é festa! Vamos numa festa, Viva Itaúba! Lá vai Itaúba! Agora canta! Como é que você... Ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não ter juízo. Fez o que fez e veio, me pegue pra voltar. Você não merece o porcento do amor que eu te dei, jogou nossa história no poço sem fundo, destrui meus sonhos que um dia eu sonhei. Você não merece o porcento do amor que eu te dei, jogou nossa história no poço sem fundo. Você não merece o porcento do amor que eu te dei, jogou nossa história no poço sem fundo. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora assista aí de camarote, eu bebi no gelo... Falada, só dentro do virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. É amizade.com Ao vivo! Tchuk, 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 tchuk Como é que você...